Quebra no repique, velho, babão! Sabe o pancadão, cara de bosta! Alô, novinhas, todas preparadas Alô, novinhas, todas preparadas Eu quero ver tuíno já fazendo cara de safado Eu quero ver tuíno já fazendo cara de safado Mãozinha na cabeça, jeitinho e assanhado Agachadinho, agachadinho, agachadinho Vou com o dedinho na bovinha Agachadinho, agachadinho, agachadinho Bota a bovinha no chão, rapaz! Agachadinho, agachadinho Vou com o dedinho na bovinha Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Bota a bovinha no chão, novinha, rapaz! Dois, quer mais um, rapaz? Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Bunda no chão, novinha Agachadinho, agachadinho, agachadinho Bundinha no chão, novinha Agachadinho, agachadinho O som dos paredões Paredão de tsunami Um paredão melhor da paraíba Agacha, agacha Oh, Mário! Cezas, moral!